O Vasco está bem próximo de anunciar mais dois reforços. Trata-se de Bruno Nazário que estava no América Mineiro e o Everton do Red Bull Bragantino. Sobre Bruno Nazário, o jogador pertence ao Hoffenheim da Alemanha e foi emprestado várias vezes nos últimos anos pelo clube alemão. Bruno Nazário passou por Cruzeiro, Guarani, Atlético Paranaense, Botafogo e por último o América Mineiro. O staff do jogador é o mesmo de o Everton, que confirmou a oferta do Vasco. O jogador vai fazer exames médicos estando tudo o que assina até o fim de 2022, com o Vasco pagando integralmente o salário do jogador. Já o lateral direito Everton do Red Bull Bragantino ficou famoso por dar uma caneta em Neymar em um amistoso da seleção. O jogador também vai vir por empréstimo e o Vasco também pagando integralmente seu salário. O jogador está com 22 anos e disputou 19 jogos no time paulista. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado e até o próximo vídeo.